Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Estamos a dar continuidade à nossa longa série de estudo de gráfico de funções. Vamos a falar de funções familiares. E hoje vamos ver funções hiperbólicas. Deixa-me só ratificar. Vamos ratificar aqui. Hiperbólicas. Funções hiperbólicas. Existem, na verdade, dois tipos de equação geral de funções hiperbólicas. É por isso que aqui temos tipos de hipérboles. E vamos traçar uma tabela que compare esses dois tipos, porque é a melhor forma de eu fazer. Vou mostrar aqui uma tabela que vai comparar os dois tipos dessa... dois tipos de hipérboles. Então... dois tipos de hipérboles com duas equações diferentes. Porém, vamos ver como que elas se diferem e onde que elas são semelhantes. Então... Primeiro vamos ter aqui forma, ou forma geral, ou equação geral. Depois vamos ver... a partir da equação geral, qual é o centro. Também... vamos ver... porque as hipérboles, elas assemelham-se a parábolas. Então, vamos ver... quais são as suas aberturas. Tipo, se a abertura é para cima, para baixo, cima e baixo ou esquerda e direita. Porque as hipérboles, elas são como se fossem duas parábolas que possuem um ponto de simetria. que possuem dois eixos de simetria, bem dizer. E esses eixos de simetria podem ser chamados de assíntotas. Então, vamos ver também os vértices, já que assemelham-se a parábolas, é porque possuem vértices. Vamos ver os vértices desses dois tipos. E como eu disse, tem dois eixos de simetria. Então, vamos ver o declive das dois eixos de simetria, que pode ser chamado de assíntota. Então, vamos ver o declive, ou m, das suas assíntotas. O declive das assíntotas. E vamos ver a equação desta mesma assíntota. Um pequeno de que se passa, como ela quiser, a equação das assíntotas. Veremos também a equação das assíntotas. Então, vamos só completar, fechar a nossa tabelinha. Não sei o que se passa com o irmão quadroso, parece estar teimoso. Epa, agora está melhor. Vamos fazer isso comigo, por favor. Ok. Então, a primeira equação, o primeiro tipo de hipérbole é dado pela equação. Se alguém acompanha bem o vídeo passado, estava fazendo uma confusão ali entre a equação da elipse e da hipérbole. Porque são meios similares, ou que diferençam o sinal da operação. Então, x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado. Na elipse é soma e aqui é... Na elipse é uma adição e aqui é subtração. Porque adição e subtração fazem parte de soma. Então, desculpe por isso. Menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vejam bem. Vou só recapitular, vou voltar um bocadinho para a equação da elipse. Para mostrar mais uma vez, para enfatizar essa diferença. A elipse possui uma adição, enquanto que a hipérbole é uma subtração. Este é o primeiro tipo quando os elementos, as coordenadas x e a distância que nós temos que a percorrente x subtrai tudo quanto que tem a ver com o y. E o segundo tipo é quando é o y e os seus elementos a subtrair x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado toda ela igual a 1. Então, podemos ver que aqui nós temos uma mudança. Aqui é o y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado que subtrai o x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado. E 1 permanece sempre 1. Lindo! Então, vejamos bem. Em ambos os casos, o centro será o ponto hk. Então, não difere quanto ao seu centro. Porém, difere na sua abertura. Quando é os elementos de y que são negativos, ela vai abrir esquerda e direita. Lembre que as hipérboles são como se fossem duas parábolas, mas com eixos de simetria, duas assíntotas. Então, vai abrir a esquerda e direita. Quando é o y que está positivo e o x, todos os seus elementos aqui, como podem ver onde está a caneta, for negativa. Então, vai abrir em cima e baixo. Então, já estamos a ver as aberturas e direções das suas contatidades. Já diferem. O centro é o mesmo, mas as aberturas são diferentes. Vamos agora ao vértice, para a gente ver. O vértice, aqui nós teremos dois vértices, porque a abertura esquerda e a abertura direita, um vértice para cada um desses. Então, para a esquerda, nós teremos h mais a e o k. E para a direita, nós teremos h menos a e o k. Porém, quando abre cima e abaixo, nós teremos h fixo, porque não vai mudar, k mais b. E h que não muda, porque não estamos a mover em x, k menos b. Então, se a gente tivesse aqui, uma curiosidade, apenas esboçar esses extremos máximos, mínimos, esquerdas e direitas, e depois juntarmos eles todos e invertemos a sua concavidade, basicamente teríamos uma elipse. Elipse, mas não estamos capriculados isso. O declive das assíntotas não difere. É dado por mais ou menos b sobre a. Em ambos os casos, mais ou menos b sobre a. E a equação dessa assíntota também não vai definir. Y é igual a k mais ou menos b sobre a. Lembre-se que a assíntota é linear. Y é igual a k mais ou menos b sobre a. x menos h. Então, se a assíntota for linear, então tem que respeitar a forma de mx mais c ou y igual y1 mais m fator de x menos x1. E ela respeita essa equação. Só que mais ou menos porque um é aberto à esquerda direita ou cima abaixo. Vamos continuar falando de hipérboles. Temos aqui os dois tipos de hipérboles. Vamos dar só um exemplo. Um esboço meio que rápido para a gente ver. Antes da gente falar propriamente do exemplo. É melhor a gente falar de exemplo. Então, vejamos o nosso exemplo. Vamos ver um exemplo. Um exemplo. Vamos esboçar. Veja a figura da seguinte função. A função nos é dada pela equação... Deixamos só ajustar o tamanho da minha caneta. Muito obrigado. A função nos é dada pela equação x menos 3 ao quadrado sobre 25 menos y mais 1 ao quadrado sobre 49 igual a 1. Então, vamos voltar à nossa tabela para a gente ver de que tipo de hipérbole nós estamos a nos referir. Não sei o que é que se faz. O meu quadro não responde. Não faz mal. Esse é o primeiro tipo de hipérbole que nós tivemos lá na nossa tabela. E nós sabemos que o centro... O centro nos é dado... Vamos ver. O centro da... O centro da hipérbole... Ou o centro... Nos é dado a partir da coordenada. Lembre também que o centro é o ponto onde as minhas duas aceitotas se cruzarão. Então, esse centro nos é dado por hk. Então, h é 3. E k é menos 1. Por que menos 1? Porque... Aqui eu tenho mais 1. Então, quer dizer que o k é menos 1. Porque na fórmula é menos k. Então, tendo o centro... Podemos acompanhar a nossa tabela. Tendo o centro, 3 e menos 1. E eu sei que ela abre a esquerda e a direita. Então, vou só por aqui um exemplo rapidinho. Um esboço rapidinho. Quer dizer que a minha hipérbole vai ser mais ou menos... Vai abrir a esquerda e a direita. Então, pode ser mais ou menos assim. Digamos assim. Olha que eu vou ter... As minhas aceitotas. As aberturas direita e esquerda. E o meu vértice. Que já vamos ler a chave. Então, ela abre a esquerda e a direita. E o vértice vai ser que... Só vamos ter que somar a a ao nosso h. Porque abre a esquerda e a direita. Então, o vértice dele... Como pode ver o vértice desse ponto? Se o centro é aqui... Então, eu vou somar a distância... A à esquerda e à direita. Da minha coordenada x. Então, o que é que eu vou ter? O vértice da abertura à esquerda. Da abertura à esquerda vai ser o ponto... Vejamos bem. Qual é o meu a? Então, vejamos aqui. Se a ao quadrado é 25. Então, a é igual a 5. E b é igual a 7. Porque a ao quadrado é 49. Então, o que é que eu terei? A esquerda seria 3 menos 7. Que é menos 4. E menos 1. Continua. E a direita... A direita eu terei 3 mais 7. Isto é 10. E o menos 1. Continua. Então, tenho já os meus vértices. E posso, basicamente, esboçar a minha hipérbole. Posso esboçar a minha hipérbole. Depois, eu souber traçar. Porque as assímpotas, na verdade, não fazem parte da hipérbole. Mas nos ajudam a esboçar. A conhecermos os nossos limites. Então, se eu quiser conhecer os limites. Tenho que usar a equação da assímpota. E eu sei que o declive da minha assímpota vai ser... M vai ser mais ou menos b sobre a. Mais ou menos b sobre a. Porque tem uma que vai ser crescente. E outra que vai ser deficiente. Então, é mais ou menos. E a equação da assímpota é uma equação linear. A gente sabe qual é. Então, vamos ver bem. Se o declive é mais ou menos b sobre a. Então, posso escrever de uma vez o meu b e o a. Então, isso é 7 sobre 5. E, então, aqui eu terei o quê? O ponto k. O ponto k é menos 1. Para substituir a nossa equação que temos na tabela. Mais ou menos 7 sobre 5. O fator de x. Menos h. E h é 3. Então, essa aqui é a equação da minha assímpota. Das assímpotas. Então, eu sei que as duas assímpotas vão atravessar. Vão cruzar o eixo y no ponto menos 1. Então, a interseção em y das minhas assímpotas será o ponto 0 menos 1. Então, tendo o centro a e b. Tendo, sabendo a abertura esquerda e direita. E tendo os vértices esquerda e direita. Tendo o declive. Substituindo na equação da assímpota. Posso achar a interseção da assímpota. Então, primeiro eu traço para me facilitar. Quando eu tiver esboçado. Porque já tenho todos os valores para poder esboçar. Para me facilitar. Primeiro, eu vou traçar as minhas assímpotas. E eu sei que ela vai atravessar no ponto menos 1. Então, digamos que a minha assímpota passa aqui no ponto menos 1. Essa é a assímpota recente. E a de recente vai passar também no ponto menos 1. Então, podemos ver. Vamos tentar prolongá-la. Quero dizer que a minha hipérbole terá uma reflexão aqui. Esse é o ponto menos 1. Então, o que é que eu terei? Terei 7 unidades para cá. Vamos só estreitá-la. 7 unidades para cá. E 7 unidades para cá. E eu trecerei a minha hipérbole. Quanto mais a gente se aproxima do eixo. Quanto mais a gente aumenta o x. Mais ele tende a aproximar-se da nossa assíntota. Mas, jamais, jamais vai tocar na assíntota. É por isso que é assíntota. Então, ele chega muito próximo da assíntota, mas não toque. Essa abertura é à direita. E aqui vamos ter a nossa abertura à esquerda. Então, temos aqui esboçado o nosso gráfico. Se a gente quiser achar o ponto da interseção em x. Esse ponto aqui em vermelho. Basta só igualar. Basta só isolar o x na nossa equação. Isolar o y. Depois igualar a zero. Para a gente achar essa interseção. Mas, nós não precisamos mesmo disso. Porque já temos o nosso esboço aqui embaixo. E assim. Se fosse a abertura em cima e em baixo. Teremos aqui as nossas concavidades. No próximo vídeo. Vamos falar de outro tipo de funções. Na verdade, vamos falar de um conjunto de funções. Ou várias funções. Falaremos da função constante. Função reacional. Função modular, cúbica e polinomial fracionária. Até a próxima.